Silas Malafaia contrata policiais Pra fazer a proteção dele Isso não pode, hein Silas Malafaia, ele não gostou Que o pessoal denunciou isso Ele não tá curtindo essa história Você tem aí o que é que eu ponho aí, Alder? Pode pôr aí É esse vídeo aqui dele mesmo, né? É Desafinando, como sempre A insinuação cretina de O Globo Querendo me envolver as igrejas Que sou pastor com milícia Povo abençoado Como eu odeio esse cara Eu odeio também Mas eu chego a achar engraçado Porque ele é bastante caricato Sílabas o meu relógio procurou Não é Silas Malafaia, querida O lado do Brasil Olha onde chegou o jornalismo de O Globo No fundo do poço da credibilidade Olha o que o jornal O Globo E seu colunista Lauro Jardim publicam Uma denúncia anônima No disco e denúncia Dizendo que segurança de brasão Recebia pagamentos de milícia Em templo de Malafaia Isso é uma notícia cretina Bandida Inescrupulosa É uma notícia de canalhas Escute bem o que eu vou dizer pra vocês Eu tenho Eu não sou eu A igreja que eu sou pastor Nós temos muito mais do que 60 templos Na cidade do Rio de Janeiro Muitos deles tem segurança E sabe por que tem segurança? Porque o poder público Não cumpre a sua função Como restaurantes, empresas e lojas tem Pra você ter uma ideia Só na igreja séria Ah, tadinho Param em volta da igreja Em dia de culto Mais de mil carros Carro roubado Assaltos O dia que eu botei segurança A primeira vez que eles vieram Depois que eu botei segurança O pau quebrou A bala comeu Eles caíram fora Nunca mais vieram Então, deixa eu dizer uma coisa pra você Eu mesmo Na minha segurança Tem oito policiais Tem alguém da milícia? Não sei Deveria saber Deveria saber Assim como o Marcos Rogério Diz que não sabia Que o assessor parlamentar dele Estava envolvido com tráfico Pô, deveria saber É o mínimo que você deve saber Pra alguém que está ao seu lado Você não pode dar esse mole Na segurança Será que alguém da minha segurança É envolvido com milícia? Eu não sei Como assim? Eu que não sou ninguém Jamais Contrataria alguém Sem passar um pente fino Pra saber se a pessoa É envolvida com milícia ou não Aí vai lá o Silas Malafa Aí fala que não sabe E aí você também vê Outra relação promíscua Que é a de policiais militares Frequentando igrejas Eles vão lá Tem cultos Separados Só pra eles E agora fazendo proteção De pastores Tem algum policial Que trabalha em segurança Em alguma igreja minha Da milícia? Eu não sei Eu não tenho bola de cristal Nem adivinhação Eu pergunto à sociedade Existe algum instrumento Algum instrumento público Que você pode consultar Pra saber Se um policial É correto ou não Se um policial Pertence à milícia Ao narcotráfico Roubo de carga Roubo de carro Execução Não Vai na corrigidoria Da polícia Da delegacia Que o policial Tinha ali Claro que tem O relatório Primeiro de tudo Ele tá querendo Defender o indefensável Que é colocar Policial militar Como segurança privada Nem pode A partir daí Ele tá tudo errado Eu não posso Adivinhar Isso é papel Da polícia Nona Nona desafinação Ele sempre desafina E tá bravo E fica bravo É uma lenda Que eu ponho pra fora É leviano Uma tentativa De envolver A mim E a igreja Que eu sou Se ele tá bravo Eu tô feliz Se ele ficou puto Se ele não conseguiu dormir Essa noite Eu tô feliz Porque eu dormi muito bem Viu Silas Eu faço as coisas Tudo direitinho Então não tem problema Com isso Eu tô muito tranquilo E tô sempre Naquela expectativa Da prisão do Bolsonaro Da prisão do Malafaia São os dias Que a gente vai Ter como licença Pra tomar um porre É verdade Foco milícia Isso É algo assim Estarrecedor E outra Só tem uma coisa boa Que tá sendo provada Quando eu venho denunciando Que o jornalismo De O Globo É parcial Lauro Jardim Tem meu telefone Já almoçou comigo Editor de O Globo Tem meu telefone Jornalistas de O Globo Tem meu telefone Por que não me ligaram? Pastor O que é isso? Diz aí O seu lado Fale Ninguém pergunta nada Sabe pra quê? Pra criar Na sociedade Uma ideia De que eu tenho Alguma coisa Com essa porcaria Igrejas minhas Com milícia Eu já disse Em outros vídeos Vão armar contra mim Tô incomodando Muita gente Até Lula me citou Em reunião ministerial Opa Tô incomodando Tô incomodando Tô incomodando E aí a prova O que é que Bolsonaro Tem a ver com o assassinato De Marielle Nada Safadeza Narrativas Pra incriminar Igual Fizeram comigo Agora É por isso gente Que a grande imprensa Tá perdendo credibilidade Tem lado Jornalismo Não é por isso não Tem lado Que denigre Sem ouvir o outro lado E aí eu vejo Não pode usar denigre Estão deitando e rolando Metrópolis Revista Oeste Cidade Online Gazeta do Povo E Correio da Manhã E outros Que tão crescendo Por causa desse jornalismo Bandido Cretino E canalha Tô indignado Com essa safadeza Deus tem a misericórdia do Brasil Abençoe você e sua família Obrigado 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 Mas eu não quero Tá bem Nem a pau Tá nervosa né Silas Malafaia Tá nervoso Perdeu a linha Meu Deus A partir do momento Que ele contratou policial Pra fazer segurança privada Tá errado Silas Malafaia Até você tentar Se defender Desse tipo de acusação Não adianta muito Porque você tá errado Tá errado o policial também Que aceitou fazer sua proteção Ele não pode trabalhar com isso Fora do horário de serviço dele Tá tudo errado Entendeu Ai mas eu não sei Se o cara tem ligação com a milícia Ah mas é muito inocente O Silas Malafaia Contrata pessoas Que farão a proteção dele Sem puxar a capivara dos caras É faz sim Faz sim Faz essa contratação Qualquer lojinha de bairro aqui Que o cara vai contratar Um policial Pra fazer segurança Porque tem mesmo né Policial fazendo segurança privada Tudo quanto é canto Poço de gasolina Lojinha Os caras vão lá saber Véi Quem que é esse policial Se ele não é enrolado Os caras sabem Imagina o Silas Malafaia Um dos maiores pastores do Brasil Ah Conta outra Que essa aí não convenceu não Viu Silas Malafaia Para de gritar Véi Para de gritar Que tá incomodando os vizinhos Viu Depois o pessoal te denuncia Aí também Que você tá gritando no condomínio Vai falar que é perseguição Que é cristofobia Mas imagina só Um vizinho seu gritando Dentro do quarto Dessa maneira aí Sem começar A fazer denúncia Dentro do condomínio Para que a síndica Tome alguma providência Tome Tome Obrigado.